Oswaldo, eu tenho um negócio desse, é o Luxemburgo, ontem, numa feira, cara, que vergonha Tu viu a parada? Não, não vi, eu tô rindo que vergonha, ele fez que foi que foi vergonha Acho que ainda tá aqui o story, eu vou te mostrar aí Cara, ele vai numa feira de futebol no Brasil, em São Paulo, lotado Tem uma feira da CBF, em São Paulo Lotado Lotado de feitos Cara, olha isso aqui, bro Ele simplesmente fez um powerpoint Aqui, tem uma faginha? Tem, né? Tem, tem Me dá aí, pessoal, só pra eu ler pra você Story C.S. C.S. Story, C.S. Story C.S. Story, C.S. StoryCast, eu acho C.S. StoryCast, eu acho, C.S. StoryCast, eu acho Conhecei 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 Muito bom Eu não sei, tem interrogação, tem que ter, né? Não pode ter, né? Não tem, não Pode, pode ter qualquer coisa Cara, ele fez uma apresentação Em cima do palco Mas também volta no PT, né? Não dá pra exigir muito Não aguentei, tava na ponta língua Cara, ele pega as palavras Que a gente tá se usando Olha isso Ele faz uma Ele faz um powerpoint com as palavras que estão se usando hoje em dia Amplitude, profundidade, atacar marcando e tal E traduz Que ele diz que o futebol não mudou nada Pô, cara, dá vergonha Faz uma Fala uma aí pra gente É, não, peraí Ah, jogo apoiado O termo hoje em dia Olha o que ele usa, aproxima, triangulações Vem jogar, caralho Não, aqui eu deixo vocês rir Mas olha que é patético O cara em cima do palco Tem pior aqui, quer ver? Tem pior não, tem o mesmo nível Quer ver? Peraí Cara bizarro Ah, pressionar Tá escrito Tá escrito Pressionar Linguajar dele Encurtar Diminui o espaço, caralho Tem que ter o caralho no fim Box to box Olha como é que ele fala merda Atacar e defender É isso aí, Vênus É isso que me revolta Com a mesma intensidade De área a área O Luxemburgo, por exemplo É um caso de frente ao Filipão O Luxemburgo me agradou a vida inteira Quer dizer, uma parte dela Dentro dos modelos Total Fez grandes esquadrões É verdade O Vanderlei foi o primeiro gestor de clube Ele foi o primeiro manager brasileiro Ele não cuidava só dos 11 jogando E do time reserva Ele cuidava do campo Da banheira Paraná, paraná, paraná Todo mundo fala isso Ele organizava tudo sim A galera fala E quem conhece o Vanderlei Fala que ele era muito à frente do tempo Muito à frente do tempo Na época Todos os jogadores Todos 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 E me agradava, por exemplo Me agradava mais o Vanderlei Que o Filipão, por exemplo Como 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 comandante E os dois ganharam pra caralho Isso Só que perceba Há quantos anos o Vanderlei foi pra trás E ele não percebeu que ele tá errado É É papo de mais 10 anos Mais 10 anos, irmão Um cara que foi vanguarda Sentou na sua arrogância Com o cara fazer uma exposição Uma palestra dessa Uma exposição Dentro da CBF Tu imagina É Juro Ele não podia nem falar isso aí Pô, qual é o seu material? Não pode subir com isso aí Não pode, bro Não, não, não sobe mais Tá bom Não, a gente já pagou Tá bom, tá bom Mas não sobe mais não Tá bom Se eu sou o diretor Se tem lucro que eu faço Pô, Vanderlei Brigadão Tá pago aí A gente fala que você tá gripado Você não vai subir mais não Não, você não vai subir Não é opinião Eu não tô de negociar com você Eu sou dono Não, não Você não vai subir Se eu sou o diretor da CBF Você não vai subir com isso aí, pô Tá louco, cara Tá louco Em resumo Eu Vanderlei é um cara que É, foi vanguarda, sabe Quando ele introduziu O cara se vestir melhor Na beira do campo No Brasil Porra, ele Ele veio em moda, pô Ele conseguiu Conseguia gerir Grandes estelas Jogando juntos Mesmo que elas tivessem Um relacionamento de merda Fora Dentro do campo Os caras se entendiam Irmão, o cara foi o Real Madrid O único brasileiro Único Único E só cai do Real Madrid Por um erro E ele é honesto Pelo menos nisso Ou ele fala o erro dele e tal Ele é honesto nisso Ele tira o Zidane e o Ronaldo No jogo que tava 2x0 O cara tomou empate e tal O Zidane falou assim Não tira mais a gente assim não Não é assim não O cara não vem porque tem medo Você tirou, perdeu Bem Encontra bem essa história bacana É mesmo, legal É, é O Vanderlei tá 10, 15 anos aí Fazendo o que na vida? De futebol Sabe, então quer dizer A gente não aprende A gente ainda tem muita marra Pra aprender Uma coisa é você ter marra Porque você sabe o que tá fazendo E vence Romário é um cara desse Sabe Outros estão Estudos do Romário Que vem a cabeça de automático É porque é o cara que É É o emblema É o emblema O Vanderlei era marrento E entregava Sabe O que não dá Pra gente estar patinando Sabe o patinando até hoje Assim, cara Ainda é muito ruim Mas uma boa parte Do nosso esporte é ruim Não é só por conta dos técnicos, não A nossa matéria-prima aqui É pior que a de fora Pior que eu digo o seguinte Porque a nossa tá lá, né A melhor parte da nossa tá lá Salvo várias exceções Mas Os campos ainda tem muito campo ruim Pô, Fortaleza e Botafogo Agora, final de semana Foi vergonhoso Parece um pasto Lá, o Castelão? É, o Castelão Então quer dizer É, a gente tem muitos erros Assim, no processo Que deveriam ser encurtados Mas só valia Valência, o seguinte Nós somos terceiros do mundo, né, cara Então quer dizer Não dá pra chegar mesmo Nos caras mesmo Não dá pra chegar Não dá É diferente mesmo É ponto final É, e dentro do processo Tá melhorando Eu acho que é um processo de melhor Os estados melhoraram muito Não na velocidade Que a gente gostaria, né Mas Mas também é o top, tá É o top Mas eu acho que É o top O futebol O futebol acaba sendo A realidade da sociedade Não, não, cara É exatamente É Não, não Retrato Não é Dá pra tirar Se o país é terceiro mundo O futebol é terceiro mundo Os países principais do futebol Estão na Europa mesmo Não, e eu acho que o nosso futebol Tá até a frente Da realidade que o país inteiro vive Porque o futebol A série A e a série B um pouco Vem meio que numa bolha Diferente de todo o processo Que a gente vive A América do Sul O Brasil abriu muito Os estados da Copa do Mundo Deram upgrade no processo Deram upgrade no processo Sim O sucesso que os caras Vem fazendo também As vendas absurdas De Rodrigo De Vinícius Júnior Sim Que antes De uns anos atrás Tinha uma 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 equiparidade Com algum argentino Ou outro que era vendido também Hoje não tem mais isso É só daqui Não, a gente tá muito na frente Assim em relação A valores e tal Tá muito na frente A gente Tá muito na frente